você já teve a necessidade de escrever em várias células ao mesmo tempo se não sabe como fazer isso utilizando o bb a estrela estando na aula de hoje antes de começarmos o vídeo eu tenho uma super dica você o site tribo digital parceiro nosso está com super promoção em venda de planilhas isso mesmo planilhas de disparo de e-mails planilhas de contas a pagar planilhas de envio de whatsapp planilhas de controle de estoque então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional então como é que fazemos isso muito simples vou criar aqui uma marca utilizando aqui o inserir formas eu posso em qualquer uma dessas formas vou escolher aqui o retângulo de canseiro dados clique sobre a minha forma atribui macro e clico em novo vou utilizar aqui o comando selection ponto cells e aqui eu vou passar o velho ou seja o valor que eu quero estar inserindo na minha célula selecionada por exemplo eu vou passar aqui o texto test o que essa marca vai estar fazendo seleção cells células velho valor e o valor que eu estou repassando ao nome test ou seja na minha seleção das minhas células eu vou estar lançando o nome teste com todas as células selecionadas observa eu vou selecionar este tema de células ao clicar dessa forma observa que lançou o nome teste se eu selecionar apenas essas quatro células observa essa macro é bem simples porém muito útil observa eu espero que você possa ter gostado da dica da aula de hoje você gostou deixa o seu gostei